Música Estamos a partir agora falando aqui com Matheus Corrade representando a Florencia Florencia que está apoiando esse projeto do Pro Esporte no Circuito Brisa de Corridas num projeto aqui da nossa Serra Gaúcha aqui, fuja do estresse, corra para a saúde como é bom investir, botar o dinheiro na área esportiva, de integração, fortalecendo uma marca que já é internacional da Florencia mas ao mesmo tempo ajudando a comunidade e numa área que é o esporte que é fundamental hoje e qualidade de vida é o tema de qualquer ação que tu faça, tu está envolvendo inclusive a própria equipe de trabalho tu está envolvendo os amigos, está envolvendo a comunidade né Matheus? Com certeza Quadros, a Florencia já há muitos anos ela vem utilizando de todos os seus recursos de CMS, de verba federal, verba para restauração de patrimônio a gente tem assim no DNA da empresa a utilização desses recursos porque a gente consegue ver na prática a verba sendo empregada para projetos como o Circuito Brisa que é fantástico, então as empresas que tem essa disponibilidade a gente costuma falar no nosso meio empresarial tem que fazer uso desse recurso não pode ter algum receio porque é tudo muito correto, aberto e graças a Deus a Florencia está nesse projeto assim como outros também porque a gente vê como eu falei na prática o recurso sendo empregado, é fantástico isso e aí quando a gente está vendo, porque não adianta ficar falando mal de governo não, faça, cria projetos, participe com outras empresas, todo mundo ganha e a comunidade é valorizada num clima aqui, estamos aqui no Homero, Sul da Terra, em Flores da Cunha no meio do gramado curtindo, vendo a turma chegando 4 e 8 quilômetros esse ano em fevereiro é uma meia maratona de 21 quilômetros aqui em Flores da Cunha Farropilha fechamos agora, Nova Petrópolis vai ser outra unidade, Caxias do Sul, enfim e a gente está vendo as empresas, estou vendo grandes empresas como a Randão, Marco Polo junto, funcionários se juntam e vem, entrega a família, vem aqui conhecer inclusive o turismo de Flores da Cunha, vem conhecer a nossa própria região Tudo quadros, porque além de incentivar a qualidade de vida que é algo fundamental na nossa rotina, para a nossa saúde, para a nossa família integrar a sociedade, integrar as empresas, vi muitos colaboradores da Florencia aqui então isso nos anima, além disso tudo, divulgar Flores da Cunha mostrar um pouco mais da nossa cidade, do nosso município e essa cidade que acolhe a Florencia, enfim, a nossa indústria então eu vi aqui, falei com o prefeito Lídio, falei com o secretário Scarmim enfim, falei com várias pessoas e tu vê o engajamento dessa turma então é fantástico, né Quadros? Tomara que outros municípios no próximo ano possam vir a fazer parte desse trabalho porque é um projeto que liga saúde, qualidade de vida meio ambiente, integração, família, tudo, tudo, perfeito Não tem contraindicação, né? Não, não tem mesmo E a gente tem o prazer de falar aqui com o Matheus representando uma marca internacional como a Florencia liderança nossa já há muito tempo e mostra, e a gente agradecendo, inclusive o Gelso que está viajando agora, mas deve estar chegando hoje, amanhã nós agradecemos a estrutura, o nosso prefeito aqui, Scorteganha todos os secretários, Flores da Cunha, abraçou o esporte, a integração isso é bom, e convidar as outras empresas para entrar com recursos e apostar num projeto que na prática está transferindo ao invés de mandar todo 100% para o governo, aplica uma parte na sua comunidade Não, totalmente, é um aporte totalmente legal, previsto em lei que parte dos tributos que as empresas precisam pagar, enfim, é o dever parte desse você pode destinar projetos, aportar diretamente e ver na prática o dinheiro sendo empregado em ações como estas Fantástico Matheus Corrado, gente nossa fazendo uma comunidade, fazendo história porque nós estamos fazendo história com isso 700 e poucos corredores aqui em Flores da Cunha na primeira corrida aqui demonstra que o futuro aí, projeto aí no mínimo de 10 anos pela frente investindo, mostrando que a gente tem um belo produto na mão Circuito Brisa de Corridas, projeto Fuja do Estresse, Corra para a Saúde é com gente de qualidade, é com gente que pensa na sua comunidade que a gente constrói essa ação concreta de envolvimento de uma comunidade Projeto Brisa de Corridas aqui na programação do Canal 4 Digital da NET